Olá, estrelas do signo de Sagittário, Sagitarianas, Sagitarianas, esse aqui é o Tarô Espelho da Alma, onde semanalmente eu faço previsões para todos os signos, usando o Tarô e o Varalho Cigano, as previsões aqui são coletivas e atemporais, então fica até o final do vídeo, porque a sua previsão pode estar em qualquer momento deste vídeo. Também assimila só aquilo que ressoar com você, não pega nóia alheia, ou que não ressoar, deixa para, que vai ressoar com outra pessoa. Se nada ressoar, te convido a ver também outros pontos marcantes do mapa, porque às vezes tem outras coisas em destaque nesse momento, seu ascendente, lua, meio do céu, que é super importante. Já deixa seu like e compartilha esse vídeo, comenta aqui comigo que ressoou. Vamos lá então, por favor, para Sagittário. Eu apelo à espiritualidade na luz e no amor para que eu receba a mensagem para Sagittário com clareza e possa transmitir com amor. Por favor, Sagittário. O que Sagittário precisa saber? A carta do caixão, trazendo já logo de cara uma transformação. O caixão, ele sempre traz alguma mudança grande na nossa vida, alguma coisa que se rompe, alguma coisa que se quebra. Mas também é a carta do renascimento, da transformação, da mudança. E muitas vezes é o trampolim para a vitória que a gente precisa. Tudo aquilo que não tem mais por que estar na nossa vida, e no momento da quebra pode ser representado pelo caixão. Ok, quer mais por favor, para Sagittário. Como é a primeira carta, isso já rolou ou está rolando agora, tá? Essa quebra. Essa quebra você coloca em qual área da sua vida estiver acontecendo, ok, Sagittário? Opa, aqui está me falando uma quebra de estrutura, tá? E de algo que estava, ou que estava na sua vida, ou que fazia parte da sua vida já há bastante tempo. Espera aí que caiu uma aqui, que tem que perder. A montanha. Então, algo que também não era de todo agradável, era alguma coisa que já estava travado, pode ser um trabalho que você não recebia o suficiente, que estava desgastado. porque a carta da âncora aqui, junto com a montanha, me fala de situações estagnadas, e de alguma forma pesadas. Então, assim, ter rompido, mesmo que nesse momento você fique sem saber o que fazer da vida, porque isso pode ser a perda do seu trabalho, a perda de um processo que você estava esperando que der certo há muito tempo, o fim de um relacionamento, enfim, alguma perda financeira que você tenha. Tudo isso está relacionado a essa coisa de pressão e estagnação, sabe? A carta da montanha, junto com a torre, fala de uma falsa estrutura, algo que você julgava ser estável, que você julgava estar estruturado e que você tomou um tombo aí. O caixão é um tombo, mas me mostra que não era uma estrutura, era estagnação, era algo travado que ou rompeu ou está rompendo agora. Ok? O que mais, por favor? E talvez nesse momento você só veja o problema, mas aqui as cartas me mostram que era uma montanha, então assim, por mais que você julgava ser uma falsa, ser seguro, ainda assim não era satisfatório, ainda assim tinha muita dor de cabeça, muito problema, muito conflito, muito bloqueio e impedia que você realmente construísse uma estrutura. sabe, por exemplo, aquele trabalho em que é assim, ah, meu, é meu trabalho, eu estou estável nele, só que você não conseguia conquistar nada com esse trabalho, mas você estava estável, entende? Então você também não arriscava a fazer nada diferente, porque você tinha medo de perder isso, então você não construía, você não conseguia fazer com que realmente você construísse uma estrutura, tá? Pode ser também que a gente esteja falando de ambientes tóxicos, porque a montanha fala que não era fácil, fala que não era agradável, fala que era difícil manter essa estrutura, por menor que ela seja, e que não era algo que você tinha grandes frutos, você lutava, lutava, lutava e colhia muito pouco, tá? A carta dos caminhos, trazendo para você um novo caminho, abrindo seus caminhos, abertura de caminhos aqui, esse caixão é uma abertura de caminhos, você pode optar em ficar remoendo o que você perdeu, ou pode optar em falar, ok, vamos lá, vou abrir meus caminhos, vamos trabalhar uma energia de abertura, e eu vou fazer melhor, já que isso foi tirado da minha vida, eu não vou me derrubar aqui não, eu vou enxergar a realidade, eu vou enxergar a falsa segurança, eu vou enxergar também, que as dificuldades, os problemas, os conflitos, e eu vou conseguir chegar no estado de estar grato, por ter tido esse livramento, para que os meus caminhos possam se abrir, vou deixar para vocês o código de Sagrada Gesta, da abertura de caminhos, tá? Que é o 691, aproveita, comenta aqui, ativa, ativa o código Sagrada Gesta, são 45 repetições, mas você pode ativar aqui, eu abro os caminhos, na minha vida, 691, e se você ver o comentário, de uma loja estrela, manda energia positiva, porque você vai receber também, de volta, quando você comentar aqui, por favor, que mais? Para Sagittário, que mais para Sagittário, a Carta da Casa, para alguns de vocês, isso está relacionado, a mudança de casa, ou de trabalho, a casa representa a nossa própria casa, como também representa o trabalho, às vezes, você já estava querendo mudar, por exemplo, de casa, mas, era um desejo que você tinha, você não estava mais satisfeito, ou você mora com seus pais, ou, enfim, tem alguma coisa relacionada, a sua casa, que você não estava satisfeito, mas que era seguro, vamos dizer assim, e com essa perda, você tem a oportunidade, de encontrar um caminho, e de estruturar uma casa, da forma como você deseja, como você quer viver, e aí, a casa, a gente pode estar falando, também, da sua vida profissional, do seu ambiente de trabalho, eu vou pegar aqui, o tarô egípcio, para complementar, para ver se traz mais alguma mensagem, por favor, o que mais para Sagitário, por favor, o que mais para Sagitário, que Sagitário precisa saber, olha, a carta da força, que voou aqui, traz para você, o momento de você, retomar a sua força, e colocar toda a sua força, direcionada, para conquistar, mais do que aquilo, que você perdeu, e a carta da magnificência, mostra que, para alguns de vocês, essa estagnação, essa prisão, era um relacionamento, que estava te estagnando, que estava aprisionando, que estava pesado, e que, você vai optar, por ficar só, por um período, que, na verdade, quando você parar, de sofrer, por esse término, tá, e isso deve ser, bastante específico, você vai conseguir, trazer sua força, à tona, e direcionar ela, para conquistas, reais, na sua vida, é, eles estão falando, aqui, que para alguns de vocês, é, foi, manter, essa relação, tá, isso, para quem, perdeu um relacionamento, que estava, tão, sofrida, e, problemática, e, pesada, é, estava, impedindo, que você, é, florescesse, em outras áreas, então, tudo estava, estagnado, porque, você estava, jogando suas energias, na relação, e que, agora, você pode, jogar energia, nas coisas, que você quer conquistar, que é, realmente, uma questão, de escolha, sua, é, aonde, botar, essa energia, o que, você quer fazer, deslanchar, na sua vida, porque, a sua energia, estava, estagnada, então, o que, que você, quer fazer, deslanchar, ah, eu quero, deslanchar, minha carreira, profissional, beleza, agora, você, vai, estar, pronta, para isso, ah, eu quero, fazer, fazer, deslanchar, é, minhas, posseis, meus bens, quero, comprar, minha casa, quero, comprar, meu carro, quero, montar, meu negócio, quero, encontrar, um relacionamento, que seja, satisfatório, enfim, aonde, é, que você, vai, botar, sua força, está, na sua mão, voltou, para a sua mão, a sua força, é, então, se, foi, um relacionamento, aqui, aqui, eles, estão, me falando, que era, um relacionamento, que tirava, o seu poder, que agora, você, pode, se, empoderar, novamente, tá bom? para finalizar, por favor, para Sagitário, mensagem final, por favor, para finalizar, concluir, complementar, voou, o mago, tá, trazendo o poder, para sua mão, o mago, tem essa energia, de ter o poder, na mão, a estrela, para realizar, os seus sonhos, tá, e o soldado, de Gladius, ele fala, é, ele é um conquistador, do amor, mas, aqui, não quer dizer, que você esteja, para conquistar, especificamente, um amor, terminou o relacionamento, eu já vou cair, não, mas, conquistar coisas, que você, ame fazer, por exemplo, pode ser um novo amor, pode ser, tá, mas, está muito mais, para, é, você, você poder, né, porque o mago, ele também, fala do princípio, a, 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 a origem, a base, a, a, a primeira pedra, sabe, assim, de uma estrutura, que vai realizar, seu sonho, então, também, tem uma questão, aqui, sagitário, de, 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 de coisas, que você deixou de lado, de sonhos, que você não se permitiu, porque, ia de encontro, a relação, ou a forma, como essa relação, se estruturou, sabe, tudo aquilo, que você deixou de lado, que era importante, pra você, e não necessariamente, a gente tá falando só de conquista material, a gente pode tá falando de amigos, sabe, é, de encontrar pessoas, de, de, de viagens, é, enfim, tudo aquilo que você, de, de, de coisas que você goste de ler, ou de ouvir, ou de se vestir, eu não sei, mas, é, de alguma forma, você abriu mão, de muito que era importante, pra você, e que agora, você vai poder, botar de volta, você vai se, empoderar novamente, tá bom? Então, comenta aqui, o que ressoou, deixa seu like, compartilha esse vídeo, compartilha o canal, a interação com vocês, é, é muito importante, pro crescimento do canal, então, assim, as vezes a gente acha, que não é importante, um like, um comentário, um compartilhamento, nas redes sociais, não, é super importante, porque é isso, que faz com que o canal, cresça, então, eu já agradeço, gratidão, e peço que vocês, ajudem o canal, a crescer também, um beijo, muita luz, e até semana que vem.